Bom pessoal, esse vídeo é pra quem quer saber como excluir a chave Pix aí do Caixa Tem, se você cadastrou aí o seu CPF, o seu e-mail, você quer excluir, se não quer mais ter esse dado vinculado à sua conta do Caixa Tem, eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Então você vai logar aí no seu aplicativo, no Caixa Tem, depois que você tiver logado, você vai clicar aqui na palavra Pix, vai vir aqui algumas informações pra você e eles vão te perguntar o que você deseja fazer, se você quer pagar, receber, enfim, como você quer excluir aí sua chave, cancelar sua chave, você deve clicar aqui em gerenciar minhas chaves, clica, vai vir novas opções pra vocês aí, então você pode cadastrar nova chave ou excluir aí uma chave existente, como nós queremos excluir, você clica aqui em excluir chave existente, no caso essa conta aqui do Caixa Tem tem duas chaves cadastradas, uma é o e-mail e a outra é o CPF, eu quero excluir aí no caso só o CPF, tá, não quero mais que seja vinculada a essa conta, eu quero cadastrar esse CPF vinculado à conta de outro banco, então é simplesmente você clicar na opção aí, se você tiver só uma chave Pix aí vinculada ao seu Caixa Tem, não vai aparecer duas opções, vai aparecer só uma, então eu vou clicar aqui no CPF, que é o que eu quero excluir, e eles perguntam aqui que ao confirmar a exclusão, essa chave aí não vai estar mais vinculada a essa conta da Caixa, tá, então você pode desistir aí caso você não queira realmente excluir, nesse caso eu quero realmente excluir, então se você tem certeza que quer excluir, você clica em confirmar a exclusão, vai pedir para você digitar a sua senha, então você digita a sua senha, dá enter aí, pronto, já aparece aqui que a chave e o número do CPF foi excluída com sucesso, e você acabou de excluir aí essa chave Pix do seu Caixa Tem. Então é isso aí pessoal, espero ter ajudado você saber como excluir uma chave Pix do Caixa Tem, se te ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.